Pessoal, a gente chega no momento tanto especial da preparação de vocês, porque efetivamente o nosso vestibular está conversando amanhã. E eu particularmente não tenho a menor dúvida do quão preparado vocês estão para a prova de amanhã. Eu sei que esse ano foi um ano de muito sacrifício por parte de vocês, por parte da gente, nós professores de coordenação, por todas essas mudanças que ocorreram no vestibular. Mas pessoal, foi aquilo que a gente fez questão de ressaltar como estourou a bomba lá do Enem, que é o seguinte, minha gente, independente do tipo de prova novo que vai vir, o que vai ser o diferencial de vocês é a preparação. E tenha certeza que aqui em GGE você teve a preparação adequada para o nosso vestibular que está chegando. Minha gente, eu desejo a cada um de vocês, ao pessoal do Prevest, ao pessoal do terceiro ano, que foram meus alunos no primeiro e segundo ano, a todos, sem exceção, eu desejo uma excelente prova amanhã. Vamos com tranquilidade, que eu tenho a absoluta certeza que vocês vão destruir amanhã, botar para quebrar, tá só? Minha gente, forte abraço para vocês. E agora, vocês vão levar um sujeito. Vamos dar um alto quadro aí, pessoal. Obrigado.